Desafiei o Bruno Caboclo num contra um, melhor de três. Assiste até o final. Só pode dar quatro dribles. Não quer mais passar mais não, hein? Mais alto. Ai! Aqui tem muito ainda. Vamos lá, vamos lá. Mostra a diferença. Que graça! Uma explosão, mano. Ai sim, tem que levar o ombrinho. Tem que ter caído, é? Dois a dois, final. Cheguei! Que mentira! Que mentira! É, juiz!